Fala meu parceiro, pessoal cheguei aqui de volta, pessoal quero falar para vocês, isso aqui é um vídeo curto sabe, mas para informar vocês que o tempo que eu fiquei sem postar vídeo normais foi por motivos de viagem que eu tive que viajar para um evento, um evento da Pave Expo 2023, um super evento, estive visitando muitas estandes de empresas de máquina pesada como a New World, a Casey, a XCMG, a Sunny, a Kater, cara, eu visitei todos e vou estar postando, já comecei a postar aqui no short, então se você não viu ainda, confere pessoal que eu estou postando os conteúdos lá do evento no short, beleza? Então só para comunicar a vocês, esse tempo que eu passei sem postar vídeo normais foi por esse motivo e eu não quero deixar vocês aí sem estar ciente dos motivos, beleza? Pessoal, o evento estava muito top, cada estande com tecnologia, com novidades, cara, não ficou, pessoal, a Casey, a Casey estava com umas máquinas muito top, cara, tinha uma patrol lá, meu amigo, que patrol linda, cara, que máquina? Tinha bobcat, tinha pá carregadeira, tinha um trator de esteira, cara, tem um trator de esteira na Casey muito top também, cada um estande mostrando ali as suas novidades, a New World com a patrol muito top, muito top mesmo, pessoal, e eu estou postando no short, tá? esses vídeos, beleza? Porque foi uma maneira melhor de se gravar, porque não tinha como gravar, estava cheio, pessoal, estava muito cheio, não tinha como gravar para vídeos normais, entendeu? Porque tinha que ser vídeos rápidos, porque tinha muitas pessoas, mas ficou muito top, tá? E eu estou postando lá no short, beleza? Então se você não viu, vai lá, se você não é inscrito, se inscreve, pessoal, que é muito importante, beleza? Pessoal, a John Deere, meu amigo, não tem o que falar da John Deere, uma patrol daquela ali, muito top, ferramenta, consegui entrar na patrol, consegui conversar com o pessoal, tecnologia muito top, achei CMG também com muita novidade, a CAT também estava com um stand, eu senti falta de muita coisa lá da Sotrek, tá? Eu vou falar a verdade, eu senti falta de equipamentos lá, eu vi muitos rolos compactadores, mas eu queria ver escavadeira, patrol, outras máquinas e não tinha, então ficou a desejar a Sotrek lá, o stand da Sotrek, beleza? Mas é isso aí, pessoal, foi muito bacana, estou aqui para falar para vocês qual os motivos e é isso aí, tamo junto, veja os conteúdos lá no short que tá muito top, beleza? Tamo junto, hein?